Olá, a Rádio UERJ está sintonizada em você para mais uma edição do programa Gestão.com, um projeto do Observatório de Condutas Éticas, Transparência e Governança. Eu, Manuel Marcondes Neto, da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, trago a cada novo episódio um conceito, um conteúdo, informação e reflexão, enfim, sobre o campo da governança. E hoje nós vamos falar sobre retribuição, alguma coisa muito importante que trata do que a gente acostumou a ouvir aí recentemente, uma palavra introduzida no nosso meio que é o legado. O que é que você vai deixar para o planeta, para o país, para o bairro, enfim, em todas as instâncias. Então, essa questão da retribuição é o que nós vamos focar hoje. Essa instância, essa grande demanda das organizações também está baseada em duas grandes estratégias. A primeira, a retribuição presente. Então, o que é a retribuição presente? É o modo, é a maneira, é a forma pela qual você vai retribuir ao meio social os trabalhadores que você emprega, os consumidores que você atende, os contribuintes que bancam a infraestrutura onde você opera. A retribuição presente, ela está ligada ao dia a dia. É a retribuição por aquilo que você está trocando, em termos de energia, material humano, matéria-prima, insumos básicos. Você está retirando da natureza. O que é que você está retribuindo? Você está retirando o trabalho daquelas pessoas. O que é que você devolve para elas, além, naturalmente, do salário e para o governo, das suas contribuições, impostos e taxas e tributos? Nós estamos falando aqui sempre em alguma coisa que saia do feijão com arroz. Porque o feijão com arroz, todo mundo faz. A segunda estratégia é o legado. Aí sim, a retribuição futura. Então, você não está mais, não estamos mais pensando aqui naquele dia a dia. Nós estamos pensando agora nas gerações futuras. Nós estamos pensando uma década e meia para frente, quando, muitas vezes, não estaremos nós que operamos a organização mais nela. Temos que pensar nos nossos sucessores. Então, como essa organização vai estar daqui a 15 anos, daqui a 20 anos? Ela terá construído alguma coisa que marca a sua presença? Ela pode, por exemplo, criar uma fundação que preste um serviço, atenda a uma causa da sociedade? Ela pode adotar uma biblioteca de maneira permanente? Ela pode sustentar uma fila harmônica, alguma coisa muito presente nos países mais adiantados? Ela pode bancar uma instituição cultural que dure no tempo, que independa de decisões, de impostos, de incentivos, de curto prazo? Então, essa ideia de retribuição presente e futura é que está presente nessa instância, demanda que nós tratamos hoje. E por hoje fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.